Vou colocar junto aqui também... Dei o start. Dei o start. Então, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos todos vocês. Diretamente no YouTube da Postulologia Integrada. E também deixei rodando aqui nos bastidores. A nossa live no Instagram. Para quem quiser ir entrando aqui. Dá tempo ainda de nos acompanhar, então, no YouTube. Que a gente tem um material bacana aí para nós falarmos. Pessoal, muito bem-vindos todos vocês. Quem tiver perguntas. Quem tiver dúvidas sobre o assunto de hoje. Eu ia dar um pulo bacana agora aí de espectadores. Quem tiver dúvidas. Quem quiser interagir com nós durante essa live de hoje. Eu recomendo usar o chat. Vai ser nosso canal de comunicação. Nós vamos conseguir falar aí de uma maneira bem direta. E responder as perguntas para vocês. Do que se trata a Postulologia. Afinal, o que é a Postulologia? O que se trata? Quem foram os fundadores da Postulologia? Como isso iniciou? Quanto tempo faz que a Postulologia já existe? Então, tudo isso nós vamos conversar aqui de uma maneira rápida. E a gente vem trazendo aí de presente uma compilação que eu fiz para um curso. Que foi o curso de Desvenando a Postulologia. Dos fundadores. Ou dos primeiros. Dos primórdios aí de quando iniciou a Postulologia. Vou compartilhar a tela com vocês. Acho que vai ficar mais bacana para vocês assistirem. Junto aqui. Só um minutinho. Deixa eu só inverter para ficar maior para vocês. Aí, muito bem. Então, acredito que vocês estejam enxergando muito bem. Aí no YouTube da Postulologia Integrada. O material que a gente preparou. Que foi preparado com tanto carinho para vocês. Aqui, então, inicio falando da história da Postulologia nessa primeira aula. Lembrando que serão uma série de aulas neste mês de abril até fim de maio. Falando sobre Postulologia. Falando do que se trata a Postulologia. Já deixo o convite para vocês aqui de antemão. Amanhã estaremos falando sobre o sistema tônico-postural. Você não sabe ainda o que é o sistema tônico-postural. Você está deixando de entender muitas patologias. Muitos caminhos lesionais. Durante a avaliação do seu paciente. Então, eu recomendo fortemente que você também assista. A aula de amanhã sobre o sistema tônico-postural. Onde a gente vai estar falando, então, do que é o sistema tônico-postural. Quem pertence a ele. E disfunções, né? Que você trata em clínica, diariamente. E nem sabe que podem estar relacionados com o sistema tônico-postural. O Ítalo tem um probleminha técnico aí. Vou aguardar ele retornar. Enquanto isso, eu já vou fazendo a nossa introdução aqui. Vamos ver se ele já retornou. Aí, voltou. Muito bem, muito bem. Está de volta. Abre seu microfone. Agora sim. Estou de volta. Jóia. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu vi que o Christopher já foi introduzindo. Aí, já dando todo o apoio para vocês. Vai desculpando que eu tive um probleminha técnico aqui com a câmera e com o áudio. Mas já está tudo certinho. Maravilha. Jóia. Seria interessante a gente saber também. Eu estou bastante curioso. A gente viu que tem Marco, Rosângela, Floracy. E o pessoal ir dando um oi ali para nós para saber também de onde, quem são, se são nossos alunos. Se já trabalham com postulogia, se sabem do que se trata a postulogia nesse momento. Então, a gente está aqui para criar, vamos dizer assim, um laço com vocês. E também esclarecer um pouco mais do que é a postulogia. Eu acho que a postulogia é pouco explorada aqui no Brasil ainda. É uma técnica oriunda da França, da Europa. Tem também seu desenvolvimento na Itália, Espanha, enfim. E chega aos poucos aqui no Brasil. Então, realmente, a gente quer trazer todo esse conceito e mostrar todo o potencial do que é a postulogia e como você pode utilizar isso aí em clínica, em consultório. Então, Itália, a gente vai iniciar filosofando um pouco nossa série de lives aí. Contando da história da postulogia, quando ela começou, quanto tempo faz que ela existe. Se foi somente um pesquisador que descobriu a postulogia ou se foram vários pesquisadores. Então, eu vou colocar o PowerPoint para vocês acompanharem aqui. E também recomendo o pessoal que está aqui no Instagram, né? Dá um pulinho aqui no YouTube da Postulogia Integrada. Quem não curtiu, curte. Bota os lembretes do sininho que a gente vai ter um material muito bacana até o fim de maio, né? Para apresentar para vocês. Então, são conteúdos que a gente está deixando aqui de surpresa, né? A gente só vai antecipar no dia anterior, mas eu tenho certeza que você, participando, você já vai sair com uma compilação de conhecimento, né? Muito grande. E a gente, com certeza, vai querer trabalhar com postulogia aí no seu consultório. Com certeza. E é muito bacana, Christopher. Quem assiste hoje e amanhã já vai sair com uma compreensão muito legal. Porque hoje você vai entender o que é postulogia, qual é a história da postulogia, né? Como é que foram os pensamentos iniciais, como que a gente vê a postulogia hoje. Amanhã vocês vão entender o que é o sistema tônico-postural, quais são os captores desse sistema, que nós chamamos, né? Que vocês vão entender que são os captores que vão aferir, vão entender como é que está o mundo ao nosso redor para informar o nosso sistema, o nosso corpo, para nós nos equilibrarmos, que vai, no final de tudo, gerar a nossa postura, que é o que a gente vê. Então, é muito bacana que assistindo hoje e amanhã, vocês já vão construir um conhecimento, um entendimento muito legal sobre postulogia e sobre sistema tônico-postural. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonando a cada dia a mais porque o universo da postulogia é fantástico e para nós aí, que já estamos há um bom tempinho aí na caminhada da postulogia, é fantástico os resultados com pacientes, os resultados clínicos. Então, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para vocês toda essa jornada aí de aulas, de lives, inclusive várias surpresas que vocês vão ter ao longo dos dias aí. Grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos ao universo da postulogia. Hoje com o nosso maestro Christopher Rocha, Matt Fischer, meu amigo. Maravilha. Vamos lá, então, pessoal. Sem mais delongas, né? A gente vai falar sobre a história aqui, tá? Ítalo, por favor, me dá um retorno depois no áudio aqui, se chegou aí, se você está enxergando, se os slides estão... Tranquilo. Para eu poder... Que agora eu já não enxergo mais nada, somente os slides aqui. Então, a gente vai falar sobre a história da postulogia, né? Quando ela iniciou, será que é uma técnica tão nova assim ou será que isso já vem de muito tempo atrás? Então, o próprio slide aqui já nos traz essa informação. A postulogia, ela iniciou há mais de século, né? Então, ela iniciou no século XIX. Justamente ali, quando, neste século, ele foi um século muito marcado, muito marcante, porque foi palco, né? De diversos avanços relacionados aos estudos, né? Da medicina, estudos anatômicos, onde se foi descoberto, né? Funções musculares, relações neurológicas, estruturas anatômicas. E assim, nessa época tão longe que nós estamos hoje, da vivência que nós temos hoje, já de conhecimentos científicos, enfim, começaram a ser explicados, né? O porquê de algumas doenças que assombravam, né? A humanidade naquela época. Então, eu gosto de dizer que foi uma... O século XIX foi uma corrida por conhecimento, onde muitas pessoas e muitos cientistas fizeram descobertas aí ao longo desses 10 anos. Então, essas descobertas muito precursoras na época acabaram abrindo um caminho, abrindo para a evolução da medicina e também para nós chegarmos no conceito de uma medicina nova, que é a apostrologia. Então, ao desenrolar desse século XIX, os conhecimentos que foram descobertos e compilados, né? Nos levaram, então, a um caminho de achados neurológicos, achados anatômicos, até mesmo achados envolvidos a psique, a psicologia, sobre estruturas anatômicas, estruturas físicas, formando, então, todo um conceito, né? Que eu falo de forma muito majestosa, que nos trouxe até aqui. Esse conceito de esses estudos, desde a psique, a estruturas anatômicas, a neurologia, nos levaram a uma visão mais integral de como abordar e de como tratar um paciente quando ele tinha determinada patologia. E assim a gente foi, a gente, eu já me incluo hoje, né? da posturologia, mas, como posturologo, mas assim, esses grandes cientistas, na verdade, chegaram, né? Até um conceito, né? Que se chamou de posturologia. Então, foi o estudo da postura. Como se iniciou, como se deu início ao estudo da postura. Então, em 1916, em meio a tantos achados, pensa bem, isso tem mais de um século, não é? Não foi ontem. Eu gosto de dizer que a posturologia é uma jovem senhora, porque ela já tem uma grande idade, mas ela ainda é muito nova. inclusive, nos países de origem, na Europa, ela continua sendo muito estudada, né? E aqui no Brasil, a gente vem desenvolvendo fortemente a posturologia também. Então, ela tem um potencial que ainda não foi explorado, mas eu tenho certeza que ela já nos explica, em meio a essas descobertas científicas que nós tivemos já de mais de um século pra cá, e hoje a gente aproveita o embasamento científico moderno pra repaginar a posturologia, ou seja, reescrever a posturologia dentro do embasamento moderno da medicina e trazendo ainda mais resultados quando nós temos os nossos pacientes em atendimento. Então, olha só que interessante, lá em 1916, justamente na época que existia comitês, reuniões científicas, né? Que eram poucos ainda estudiosos e cientistas da área, o próprio Freud estava envolvido, né? Também, nessas, algumas descobertas. Freud, em 1916, estava relacionando muito, né? Algumas doenças com o inconsciente e fatores psicológicos. Então, Babinski, a partir disso, suspeitou que existiria uma outra doença também. Não pode ser tudo da psique, assim como o Freud, né? Vinha trazendo os seus achados e mostrando pro mundo científico. Então, o Babinski pensou, não, tem que ter mais alguma doença que está relacionada ao sistema nervoso central, porém, ela não pertence aí ao grupo da psique humana, ou seja, aos estudos que Freud vinha fazendo. Então, ainda em 2016, né? Durante o boom da Primeira Guerra Mundial, a Sociedade de Neurologia Francesa acabou realizando um primeiro encontro de neurologistas, porque o que aconteceu naquela época? Ela começou a se ver em apuros com alguns achados que estavam acontecendo, que os seus médicos estavam acontecendo, que estavam passando, né? Ao atender soldados que estavam feridos em batalha. Então, esses soldados que tinham traumatismo ucraniano acabavam referindo para os médicos, sensações vertiginosas, distúrbios visuais, instabilidade, dores de cabeça, todos eles descreviam, né, sintomas muito parecidos, muito similares, e naquela época, esses sintomas estavam indo para um vetor, vamos dizer assim, uma direção onde Freud explicava muito a psique. E Babinski disse, não, tem que ter alguma coisa aí que está relacionada, né, que não é só da psique. Então, quando houve esse encontro por todos os neurologistas, tinha uma unanimidade que havia uma doença relacionada. E, porém, eles não tinham uma explicação clínica que pudesse dizer assim, olha, essa doença se chama tal, por tal nome, ou é uma síndrome, enfim, eles não conseguiram, não conseguiam chegar a um diagnóstico e a um conceito do que era aquela doença que os próprios soldados, né, que voltavam de batalhas feridas, relatavam. Pierre, Pierre Bonnier, então, que participava dessa reunião, suspeitou de uma doença que ele, na época, denominou doença postural. Então, deve ter alguma doença postural, né, que esteja, que seria, poderia explicar, né, aqueles sintomas e relatos daqueles soldados. Porém, o que aconteceu naquela época? Olha que interessante, ele não ousou dizer nada na reunião científica, porque ele não tinha como, né, provar a sua teoria. Então, ele acabou deixando essa ideia, vamos dizer assim, na gaveta, né, sem trazer grandes, sem cogitar na reunião que poderia existir essa doença. Mas isso ficou ali dentro da cabeça dele. Décadas antes dessa reunião, olha só como a gente vai voltando na história, que interessante isso. Em 1837, olha quanto tempo faz, Charles Bell, ele já tinha se questionado, né, como pode o ser humano, né, a mesma, a mesma, o mesmo questionamento de Bonnier que fez depois, como pode o ser humano manter-se de pé ou conseguir ou se opor a forças externas. Então, para Charles Bell, já em 1837, deveria ter, na cabeça dele, né, dentro do conhecimento científico, anatômico, enfim, das pesquisas que ele fazia naquela época, o conhecimento que se tinha naquela época, ele achava que teria um sensor, ou seja, um sistema ou um órgão, assim, dizendo melhor, responsável por manter, né, a pessoa contra forças externas. o que a gente sabe que são as forças externas hoje? A gravidade. Então, deveria ter um sensor, um órgão, alguma coisa dentro do ser humano que manteria ele contra a gravidade. Então, as possíveis explicações, né, daquela época não eram muito claras. Então, insistir nessa teoria poderia deixar a carreira desses pesquisadores em descredibilidade ao meio científico. então já existia uma preocupação naquela época de levantar alguma ideia e não poder comprová-la aí em meio sentido. Então, o final do século XIX, os sistemas que participavam do controle postural e ainda participam do controle postural, na verdade, começaram, então, a ser correlacionados, né, trazendo algumas vias que a gente já vai falar agora em seguida, com muitas incertezas. Será que realmente esse óleo não tem a ver com a postura? Será que realmente esse sistema faz parte do controle postural? Então, de forma muito tímida, se começou, né, a investigar os sistemas que participavam do controle postural. em 1860, Vierort, em suas pesquisas, tentava explicar a possível associação de órgãos que pudessem participar da dupla função, ligando, assim, o órgão para um sentido. Nessa época, ele procurava uma fórmula que pudesse explicar, né, como o corpo se mantinha, o seu controle postural. Então, na época, se procurava uma fórmula do equilíbrio postural e eis que, então, se criou uma possível relação quando outros pesquisadores começaram a contribuir nos seus trabalhos aí, junto com Vierort. Então, em 1853, já Humberg começava a relacionar o órgão olho com o sentido, né, com o seu sentido com o controle postural. Então, o olho poderia, eles já desconfiavam em 1853 que o olho poderia estar participando do controle postural. Conversaram com Flores, né, que é um dos precursores, ou diria o precursor, né, do sistema labiríntico, dos estudos de vestibular, enfim, e ele já tinha, né, já tinha alguns estudos linkando o vestibular com o equilíbrio, enfim, isso em 1829, né, e Longer, então, já em 1845, tinha já alguns estudos, alguns relatos do controle dos músculos cervicais, tá. Em relação ao pé, nessa história toda, já, Reide, citado por Virotti em 1860, já bem, já tinha alguns relatos colocando o pé dentro desse esquema de integralidade que faria parte do controle postural. E a partir daí, também teve Sion, em 1911, começou a falar um pouco dos músculos extra-oculares no seu controle, no controle da postura. Então, pensa só, quanto tempo faz que isso já, aí, existia e foi criado ainda de forma, nessa época, de forma muito tímida? E hoje, a gente já tem estudos que nos trazem muito, muitas evidências, né, do controle postural, né, e os receptores que fazem parte desse controle limitado da nossa postura. Então, hoje é muito mais claro nós entendemos todo esse processo, mas imagine isso há um século atrás, ou há mais de 100 anos atrás, eles conseguirem montar um quebra-cabeça, né, e entender quais eram as vias que participavam desse controle postural. Então, a partir desses estudos, né, começou a se entender de forma mais mais clara como o controle postural atuava. Em 1970, que eu digo que agora, aqui atrás, comparando o que nós vimos no anílio do tempo do século XIX, 1800 e um pouquinho, Nasher, que era um engenheiro, né, resolveu fazer sua tese de doutorado, construindo um sistema capaz de medir o feedback, feedback da visão relacionada ao equilíbrio postura e da própria percepção podal, perdão. Então, o que ele fez? Feedback, ou seja, como é que eu consigo mensurar se o olho e o pé estão relacionados, se o olho tem a ver com postura, se o pé tem a ver com postura, né, e o meu equilíbrio postural. Então, esse aparato, né, que eles chamavam na época projetado por um engenheiro, é a plataforma de estabilometria, né, que nós usamos hoje em consultório junto com a barapodometria. Então, a partir daí, né, somente a partir daí que conseguiram confirmar, né, ao meio científico que Vierotti estava certo sobre as suas teorias. Então, o olho começou a ter um papel importante no controle do motor, o pé, o vestibular, então, começaram recompilar todas aquelas teorias já de mil e oitocentos e cinquenta e poucos em cima de plataformas estabilométricas, barapodométricas, e ver que sim, todos eles acabavam participando de forma importante do controle motor. Então, essa trajetória cronológica que a gente veio construindo aqui, a gente vê que o controle postural, ele depende de vários sistemas, né, então, deixa eu até botar aqui um ponteirinho, ele depende de vários sistemas para nós fazermos, né, um pré-movimento, movimento antecipatório, o equilíbrio, a resposta motora, então, a postura humana, na verdade, ela é resultante de um sistema neurológico, que necessita de alimentação, de uma entrada, uma retroalimentação, ou seja, a partir da minha entrada eu vou ter um reequilíbrio, uma re-resposta, uma adaptação, né, para poder ter uma resposta de controle motor adequado, um controle motor preciso, um controle motor fino, né, então, a gente poderia descrever isso da seguinte maneira, chegando ao entendimento que a postura humana é resultante de um sistema neurológico, o qual necessita de alimentação, retroalimentação, condicionamento e preparando, e assim preparando respostas motoras de loop infinito dessas reações, buscando a melhor condição para manter a sua homeostase naquele momento. Então, eu tenho um processamento dessas informações, um reajuste dessas informações, se aparece algum obstáculo no meu caminho, reajuste de novo e aí eu executo a minha resposta motora de forma mais precisa para que eu tenha uma boa integração com o ambiente no qual eu estou passando, seja num gesto esportivo, seja numa caminhada, seja, se pudesse estar falando aqui com você sem eu bater na câmera, sem derrubar o celular, sem bater na mão na mesa, então, isso tudo através dessas leituras desses sistemas eu tenho uma resposta adequada. Então, saber um pouco mais da vida acadêmica desses grandes pesquisadores nos conseguiu trazer um pouco mais de fundamentação, entendimento do que é a posturologia e no que ela se baseia hoje. nos estudos científicos que nós temos hoje. Hoje, a gente está num passo muito avançado em relação a estudos científicos e medicina, neurofisiologia, neurologia, enfim, graças a estes estudiosos que tiveram um insight, a sua brilhante ideia lá naquele momento de começar a pesquisar, né, da onde, quais os sistemas que participariam da postura. Então, aqui, Ítalo, nossa proposta é, na verdade, lives curtas, né, 20 minutos, 30 minutos aqui no horário do meio-dia, eu não vou descrever quem, o currículo deles, mas eu vou descrever um pouquinho da ordem cronológica agora de quem também participou, né, do, desse conceito da montagem da medicina posturalógica. Então, nós tivemos Holmberg, tivemos Florens, que era um médico neurologista, tivemos Florens, que foi um biólogo francês, Sherington, então, era um neurofisiologista e neuro, perdão, fisiopatologista, tá, tivemos Vierotte, que participou também, e olha quanto tempo faz isso, né, Longer, tivemos Babinski, até hoje nós aprendemos, né, em aulas de neurofisiologia, neurologia, reflexo de Babinski, pessoal que tá na faculdade, estamos assistindo, então, é, esse mesmo Babinski que nós vimos em faculdade, ele também contribuiu aí pra posturalogia, já, ainda mais próximo agora de nós, que eu digo em relação à ordem cronológica, Bernardo Baron, né, que foi um grande contribuidor, né, que contribuiu muito pra nós na posturalogia, e também tivemos aí Jacques Pilar, e hoje a gente baseia a posturalogia muito entre os achados que a gente busca de forma científica, hoje a gente tem muita, muita, muito resfalto científico que começa a nos trazer, nos explicar melhor como é que é o funcionamento do controle postural, como a gente consegue trazer, né, entender melhor como se comporta. Então, sempre quando nós posturólogos avaliamos um paciente em consulta, a gente procura testar todos esses sistemas e ver qual apresenta a falha e se essa falha está relacionada com a queixa ou a patologia que ele chega no consultório. E isso tem certeza que amanhã nós vamos falar e o Ítalo vai falar muito bem sobre isso, porque a gente começa a falar sobre o sistema postural. Então, todas as entradas e todos esses sistemas, a gente chama de entradas, né, sistemas posturais, entradas posturais ou captores posturais e a partir daí a gente vai conseguir entender como é que funciona melhor o controle postural. então, gente, desde já, né, já deixo o convite pra vocês amanhã nesse mesmo horário, às 12h44, vai ser uma aulinha curta, aula de em torno de 30 minutos no máximo, né, onde a gente vai falar sobre sistema tônico-postural. Então, já fiquem, já se sintam convidados, né, muito convidados, amanhã a gente espera vocês, vai ficar gravado aqui no YouTube da Posturologia Integrada, quem não pode assistir, compartilhe, passe pra um colega, passe no seu grupo aí de fisioterapia, divulgue esse conhecimento, que o conhecimento ele precisa ser ampliado, precisa ser divulgado. Então, muito obrigado pela esse, a essa companhia de vocês nessa meia horinha do meio-dia que eu sei que é tão importante, Ítalo, quer deixar algum recadinho pra turma? Claro, pessoal, assim, num resumo do de hoje que o Cris falou, é muito bacana, tá, que se me permite aí três minutinhos, só pra realmente passar o que eu percebo de tudo isso, é muito bacana que, assim, a gente vê uma construção, né, daquela ideia inicial de como que o corpo se equilibra, como que a postura se mantém mediante as forças externas, tudo mais que a gente conhece, e foi muito legal a evolução e como que esses pesquisadores, esses cientistas, esses médicos de várias formações, né, de várias áreas ali, conseguiram integrar o que a gente sabe hoje que é sistema tônico-postural, que são os captores, todas as vias que comunica tudo isso. Então, é muito bacana porque se a gente pega dois exemplos que eu gosto muito do Florence, ali, ele pega e lesiona estruturas que nós chamamos de canais semicirculares, lá do labirinto de pombos, e quando ele coloca esses pombos pra andar e voar, ele percebe que esses pombos andam tombando para um lado, e quando eles vão voar, eles não conseguem ter uma simetria de voo, eles perdem o equilíbrio. Então, ele começou a pensar, será que no ser humano, se tiver uma lesão também nesse labirinto, nessa estrutura do labirinto, será que a postura e o equilíbrio dessa pessoa também não pode ser alterado? O Dr. Barron, como o Christopher falou, ali também é muito bacana, porque como nós sabemos, tem seis músculos que movimentam os olhos, que dão a estabilidade visual pra nós, e o Dr. Barron, ele fez uma pequena secção no músculo reto lateral dos olhos dos peixes, e quando ele soltava esses peixes nas águas, esses peixes adotavam o que a gente chama de postura escoliótica e começavam a nadar em circo. Então, ele começou a se perguntar, será que uma agressão, uma lesão, uma alteração no músculo do olho não pode alterar uma postura, um equilíbrio, de repente uma marcha, uma caminhada no ser humano? Então, é muito bacana ver essas ideias todas sendo aprimoradas e contribuídas hoje com a neurociência, com toda a evolução que nós temos aparelhos que podem mensurar e avaliar isso de uma forma mais profunda, mas nós vemos que nós somos gratos e devemos muito a esses grandes cientistas que foram descobrindo de uma forma fantástica, de uma forma muito linda, e se nós, igual você falou, a posturologia é uma jovem senhora, é fantástica, porque se nós pegarmos desde 1400 e pouco, lá na época de Leonardo da Vinci, do homem vintruviano, o homem de vintruvio, então se a gente vê toda a questão de assimetria, aquele pensamento de que a postura tem que ser simétrica, de que os comprimentos dos membros, enfim, tudo isso, aquele pensamento de que tinha que ser simétrico para ser funcional, hoje nós sabemos que é muito diferente, então vocês vão aprender que o pensamento hoje é um pouco diferente do que era naquela época, mas tudo isso devido a esses grandes pesquisadores que foram compreendendo e hoje nós temos o supra-sumo da posturologia e eu tenho certeza que ela a cada dia vai crescendo mais e nós estamos nessa onda de crescimento, quem estiver junto aí aprendendo, crescendo com a posturologia, eu tenho certeza que você está no melhor momento da posturologia, nós temos ferramentas de avaliação, ferramentas de tratamento fantásticos e os pacientes têm resultados fantásticos e amanhã eu aguardo todos vocês para nós realmente aprofundarmos agora no sistema tônico postural e conhecer esses tais captores que tanto nós falamos, tá? Então, até amanhã é o mesmo horário. Christopher, muito obrigado, valeu. Obrigado, Will. Ítalo, só para fechar, para eles já ficarem pensando para amanhã, poxa, se o olho mudou a postura, criou uma postura escoliótica em um peixe, se em pombos foi feito um estudo de fluência, também mudou o equilíbrio deles, se hoje uma perna curta altera a maneira que a pessoa pisa, como ela anda, problemas, a gente sabe, ascendente, quadril, sacralhica, enfim, por que não tratar meu paciente de forma integrada? O quão resolutivo eu vou ser quando eu trato meu paciente de forma integrada? Então, eu só queria deixar esse recadinho e amanhã a gente espera vocês que vai estar demais nosso encontro de meia hora aqui ao meio dia no YouTube da Posturologia Integrada, ok? Tchau, nos vemos amanhã, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço.